E aí pessoal, como vocês estão? Beleza pessoal? Nós estamos indo aí na feira Aqui na feira de São Luís dos Montes Belo Vou ficar vindo lá atrás ali Mostrar pra vocês, né? Já tá chegando aqui na feira já Mostrar pra vocês a feira aqui Pra quem não conhece, vai passar a conhecer, né? Então, você fica até o final aí, compartilha o vídeo Deixa o joinha Ajuda a nós aí, tá? Ajuda o canal que tá crescendo aí Beleza? Então vamos lá, né? Para a feira Um tanto de jamba aí pessoal Chegamos na feira aqui pessoal Feira coberta, né? Deve ser pra doar, né? Deve ser Deve ser pra doar A gente vai começar a fazer A gente vai começar a fazer A gente vai começar a fazer Da montanha do Pássio Nossatones A vida do Pássio Nossatones A gente vai começar a fazer 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 O que é isso? 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 O que é isso?